o braço mas eu não posso morrer agora lá não posso morrer enquanto eu não chegar no na esse vídeo só acaba quando eu chegar na minha próxima ilha e eu não posso morrer já tô quase concluindo uma missão já hein galera aí pra quem não sabe eu tava com essa capa aqui ó galera tava com essa capa aqui ó essa capa aqui mas agora eu peguei essa daqui ó essa capa rosa aqui eu não sei qual que é a nova dela aqui mas quem sobra me fala aí no comentário tá bom opa olha tô quase morrendo hein então vai ser muito fácil pra mim conseguir desbloquear a próxima ilha né porque é só ficar pegando missão agora pra quem não sabe eu tô com a fruta da magma a fruta do vulcão é a mesma fruta que tem esse bolso aqui só que despertada pra quem tá iniciar dois consegue despertar fruta se você tiver alguma muda você também pode despertar e ficar muito grande mas se você não é despertada você fica até cresce um pouquinho mas não é tão grande assim entendeu galera o vídeo de hoje é de brox foi isso mas eu não posso morrer hoje eu tô chegando na próxima ilha tô quase conseguindo pegar a missão do bordo aqui hein galera pra quem não sabe eu não tô gastando dinheiro por causa que eu vou pegar a o o aqui da observação tá bom galera vamos trocar de servo galera trocar de servo aqui tá bom o vídeo de hoje é é brox foi isso mas eu não posso morrer pegando a missão do boss primeiro eu vou sair desse desse mapa aqui né quer dizer vou entrar em outro servo do brox foi isso daí eu vou lá pegar uma missãozinho daí eu vou cumprir daí eu pego a missão do boss e eu fico lá trocando servidor até eu conseguir desbloquear a minha próxima ilha tá bom galera vai ser um pouco difícil por causa que é só o level 377 entendeu tá bom então tô aqui no jogo já no brux foi isso peraí galera vou aumentar um pouquinho mais aqui minha vida aqui pegar a missão aqui né pra quem não sabe leva 300 ah eu já falei isso naquele vídeo lá né eu e o Brian né leva 300 e eu já levei o cabelo olha quase que eu morri quase que eu morri safado quem conhece o gelado aí quem conhece o gelado aí levanta a mão eu conheço o gelado tchau galera não posso mais fazer vídeo então galera esse foi vídeo de hoje tchau eu morri não posso morrer tchau eu não queria ir embora mas vou até aqui tchau 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 Obrigado.